Obrigado, Vanessa. Vamos mostrar agora o drama de uma mãe que sofre a perda de um filho. Cleverton Gomes, centena, 36 anos de idade, foi assassinado em janeiro do ano passado, na Avenida Coletora A, conjunto Fernando Collor. De acordo com informações, a vítima foi atingida por vários disparos. A família quer e cobra das autoridades uma solução do crime. Detona na tela. A foto do filho estampada em uma blusa e o choro inconformado de uma mãe revela o sentimento de injustiça diante de um crime sem explicação. Dona Zilda, mãe do segurança Cleverton Gomes Santana, de 36 anos, assassinado no dia 17 de janeiro de 2017, lembra com detalhes tudo o que aconteceu no dia do crime. Quando foi de manhã, me acordei, fui abrir a porta e estava tudo fechado. Disse que o Cleverton já foi para algum lugar. Quando esse menino foi, fiquei com raiva, né? Então, eu telefonei para a Jônatas, disse, Jônatas, traga a chave que eu estou trancada. Tudo trancado aqui. Aí ele veio abrir a porta e voltou. Daqui a pouco, alguns minutos, ele disse assim, Mãe, eu esqueci alguma coisa. No pensamento, eu disse, não, não esqueceu, não. Alguma coisa está errada aí. Mas eu não falei, só pensei. Ele pegou no meu braço, eu disse, pronto. Quando pegou no meu braço, eu já senti uma coisa estranha. Eu disse, mãe, senta aqui, eu disse, fale logo. Aí eu pensei que tenha sido um acidente. Ele disse assim, mãe, mataram o que eu? A suspeita da família é que o segurança tenha sido atraído por uma mulher até o local do crime. Fiquei pensando em quem matou, meu Deus. Ele disse que ele foi atrás de uma amiga, ajudou uma amiga. E ele sempre saía, quando as pessoas precisavam dele. Quando foi de tarde, o telefone fez uma zoadinha, só uma mensagem. Aí alguém dizia assim, volta e quer. Eu disse, volta e quer, eu vou voltar de onde? De onde voltar? Aí eu falei com alguém, que estavam ali os amigos. Aí pegaram o celular e daí já foram mexendo no celular e descobriram algumas coisas, né? Essa mulher chamou meu filho para namorar. E ele foi, que de manhã eu vi um monte de preservativo no chão, acho que ele só na carreira, né? Que é um monte de preservativo no chão. Além da dor, a família hoje é obrigada a conviver com a injustiça. Um ano e sete meses depois do crime, ninguém foi preso. Nós temos procurado, a gente já pediu informação, já passou de um delegado para outro. E o atual delegado que está, ele diz que não pode prender a atual suspeita, porque não tem provas contundentes que possa prender ela, né? E não pode prender alguém se não tiver algo que comprove realmente que foi ela. Para a família, a dor só será amenizada quando os culpados forem presos. Pelo amor de Deus, que é a justiça. Porque meu filho, ele não estava correndo da polícia, como alguém disse. Meu filho não foi entregar droga. Meu filho estava lá esperando essa infeliz, essa miserável, lá perto do colégio Brasil. Lamentável, mas...